A busca por alimentos saudáveis a cada dia ganha mais adeptos. E os produtos orgânicos são a opção certa para quem se preocupa com a saúde do próprio corpo e a preservação do meio ambiente. Como é o caso de Glória, a aposentada conta que há 15 anos só compra verduras e frutas livres de agrotóxicos. Você começa a fazer uma limpeza no seu organismo daquilo que você já ingeriu há algum tempo. Porque eu tenho 66 anos de vida e há 15 que eu estou mais ou menos introduzida nessa área. Com o aumento da procura por esse tipo de produto, cresce também a produção. Em 2013, o Brasil contava com 6.700 unidades oficiais de produção orgânica. Agora já são quase 15 mil unidades registradas no Ministério da Agricultura. A produção de alimentos orgânicos no Brasil conta com o apoio de várias ações, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Sistemas de compras institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em que os produtos orgânicos podem ter um acréscimo de até 30% em seu valor. A gente tem visto um aumento muito grande de pessoas e produtores buscando a produção orgânica. Isso porque não só melhora para ele em termos de qualidade de vida no campo, quanto também melhora para ele a questão econômica, de maior rentabilidade. Além de não usar agrotóxicos, a produção de orgânicos deve ser feita de forma que conserve os recursos naturais, garanta a biodiversidade e não tenha impactos ambientais. Por isso, sistemas de agroflorestas como esse aqui são comuns nesse tipo de produção. O sistema agroflorestal integra cultivos com árvores e é um dos projetos desenvolvidos no Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília. Marcelo participou deste e de vários projetos da universidade quando era estudante. Com os conhecimentos, ele realizou o grande sonho de se tornar produtor de orgânicos. Eu queria comer um alimento saudável e ter a certificação, eu me certificar que estou comendo um produto de qualidade. Poder realmente ter uma qualidade de vida para mim, primeiramente. E depois para isso, para a gente poder estar melhorando o planeta como um todo. Porque esse trabalho que a gente faz não é simplesmente para a gente ter alimento orgânico para a gente. É um trabalho que vai muito mais além do que simples da produção orgânica. A gente está querendo melhorar o ambiente como um todo.